. Hora de sangrar, pendejo. E seu? Você já era! Até mais! Aqui! Cienta-te! Foi pro chão! Foi barato pra você! Adeus, pendejo! Adeus! 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 Eles estão no chão. Acabei com você. Estou no chão. Minha estuda é agora mesmo. A tremida até aqui. Estou no chão. Segura! Derrubei. Você não é páreo pra mim. Peguei, peterro. Minha ame do cuento! Eu sei o que você fez. Até mais! Eu sei o que estou fazendo. Obrigado, meu irmão. Tomei! Toma-me daqui! Eu sou sagrado, companheiros! Obrigado, meu irmão. Tchau, tchau. Acabou a brincadeira. Merda! Últimas palavras? Que bom da imaginação! Já era! Mete a la mierda! Não aguento mais! Pega isso! Muito! Pente ali, mierda! Vocês estão na nossa cola, amigos! Hora de sangrar, pendejo! Pega isso! Acabou pra você! Acabou com eles! Não. Preciso de luta! Estou pronto. Lá para ele, está logo! Não. Não, 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 não. Lá para ele, está logo! Lá para ele, está logo! Não, não! Lá para ele, está logo! Estou espirrando! Lá para ele! Vai para o chão! Você não tem força! Perda! No chão! Aqui! Pega isso! Uma a menos! Que bocaria! Aqui não vai nada nenhum! Pode ir vir até aqui! Segura! Alguém me ajuda! Segura! Pega isso! Pega isso! Morrer feito cão! Já era! Derrubamos ele! Hora de me dar cobertura! Certo! Não vai! Tomara! Aqui! Não pode ir! Manda a imaginação! Eu sei o que estou fazendo! Tô ferindo! Tô ferindo! Tô ferindo! Tô ferindo! Pega isso! Eles já eram! Isso aí! Devemos pegar! Que cabrão! Que cabrão! O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui! Para o meu amizinho! Acabou pra você! Levanta! Quero ver! Se ninguém ajudar, vocês se arrependerão! Aqui! Esse é meu ateu! Precisa de ajuda, derruba aí! Tu eu foi? Ficaram em tus muertos! Derrubei! Não vale nada! Estão no chão! Estão no chão! É melhor ficar no chão! Eles estão no chão! Alguém mais vai ficar no meu caminho? Rápido! Podem ver! Para você! Estou sofrendo pesado! Estou sofrendo pesado! Acabou a brincadeira! Segura! Acabou pra você! Quando descer se incomodarem, é só chamar o Exterminador! Vem isso! Vem do cão! Vem do cão! Vem da equipe! Em! Vem do cão! Vem do cão! Vem do cão! Vem do cão! Obrigado.